Na região do Grande Disseu, a escolinha do Garra trabalha em situação precária. A falta de estrutura e a poeira, além de velhos colchões e também o alambrado estragado, atrapalham no desenvolvimento do atleta. Para a gente conseguir o melhor rendimento e a melhor performance da garotada, nós estamos com mãos e pés atados. Por quê? Vocês estão vendo aqui o nosso local de treinamento. Daqui saíram o Samuel, que está no Cruzeiro, o Kev, que está no Cruzeiro, o Otto, o Gabriel e o Breno, que estão no Bairro de Santa Catarina, o outro Breno, que também está no Atlético Mineiro, e vários atletas nossos que estão nos clubes de cenário nacional, os grandes clubes. Então, o que acontece? Para a gente poder melhorar a estrutura e o trabalho da garotada, eu acho que os órgãos públicos deveriam enxergar esse trabalho como a gente enxerga. Por exemplo, olha essas poeiras complicadas, aqui não tem iluminação, aqui não tem água. Já fomos atrás dos jogos e restores, mas infelizmente as condições são as que vocês estão vendo aqui. Professor Marcelo Amorim conta hoje com 120 alunos, desde o sub-11 ao sub-17. Os treinos acontecem duas vezes por semana, até mesmo para preservar a saúde dos jogadores. A partir de 10 minutos, a poeira começa a subir e já compromete as vias aéreas superiores da garotada. Então, isso aqui é ruim, tanto para quem treina, como para quem assiste, para quem acompanha. Então, por exemplo, um pai que acompanha, tem um problema respiratório, um garoto que tem asma, algum outro problema respiratório, já fica comprometido o rendimento dele. Então, a gente reduz o tempo para 50 minutos de trabalho, para justamente não ter nenhuma sequela posterior. Mesmo nessas condições que o campo oferece, esses garotos, muitos já têm um espelho a seguir. Porque vários dos atletas que treinam aqui no Lucidão, no DC1, já estão trabalhando no Internacional, no Atlético Mineiro e no Cruzeiro. O professor Marcelo Amorim sabe que as dificuldades são grandes, mas que também é compensado, quando vê que o atleta está trabalhando numa grande equipe do futebol brasileiro. Mesmo com essas condições, uma única bola é capaz de congregar 60, 70, 80 garotos. Então, mesmo com essas condições, bem abaixo da ideal, a garotada vem, consegue se destacar, porque eles realmente têm uma adesão ao trabalho e sabem o que querem, que é uma oportunidade no mundo da bola, e os resultados estão aí. No Brasil, lá fora, os nossos atletas do Piauí fazendo bonito lá fora. Dentro de campo, os jogadores sabem das dificuldades, mas esperam um dia dar a volta por cima. Ah, meu sonho é sair daqui, né? Sair desse poeirão. Uma equipe maior? Uma equipe maior, graças a Deus. E ter um futuro melhor. Se não der no futebol, nos estudo. E ter um futuro melhor.